PENTAVISION 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 Alguém me convidou aqui. Vou aceitar. Tá. Vou pôr aqui confirme. Ok, parece que isto é o tutorial, né? Bom. Olá, Nivex S4. Depois eu meti Nivex S4 porque só Nivex não entrava. Tinha a ter um número. Então S4 é o nome do jogo. Então eu meti. E tu estás finalmente aqui dentro. E eu estou feliz por ver-te aqui. Se tu gostares de aprender os básicos controles. Apenas clica enter. Left click. Que é o lado esquerdo. Left. Deve ser. Clicar com o rato. Do lado esquerdo. Ou o esco. Então. Eu sabia que tu querias a minha lição. Então eu vou. Então vai me ensinar uma. Fácil e fixe. Primeiro de tudo. Para mover a personagem. É o W.A.S.D. de Moving Your Charter. A sério. Que impressionante. Epa. Isto é um cachecol. Parece robótico. É. Mas está até. Altamente aqui. Os controles. Wow. Ah. Mas que salto. É. Bem. Wow. Eu sou muito bom. Então vamos lá experimentar. Saltar. É sério. Já tinha clicado. É. Consegui. Ok. Agora vamos. Saltar. Enquanto nos mexemos. Ei. Yeah. Ok. Não te esqueças. Disto. Se tu saltares. Enquanto estás a mexer. Para o lado direito. E o lado esquerdo. Ah. Posso modificar. Ah. O sistema. Evade Action. Evade Action. Evade Action. É uma. É uma maneira muito poderosa. Para adicionar. Para uma ação. Num jogo. Vamos. Dar aqui. Uma tentativa. É isto aqui. Eu acho. Excelente. Hum. Herotip. Ah. Eu acho que o SP. Deve ser a nossa vida. Ah. Eu acho que agora. Lutar contra alguém. Acho que agora. Lutar contra alguém. Em front of all. Ah. Ah. Fiche. Ah. O SP. Não é. O SP. Deve ser a energia. Ah. Com o rato. Podemos. Vescher para os lazes. Pô. Duas vezes no W. Vai mais pressa. Eu até prendo os controlos. Agora. O mestre. Dos básicos controlos. Do S4 League. Vão a abrir. O portão. Para a verdadeira. Batalha. Ou não. Esta é a minha última lição. Duplo. Batida. Dupla batida. Com o W. Ok. Running fast. Ah. Pois é. O que eu. Percebi. Dois vezes no W. Corre-se rápido. E gasta a energia ali em baixo. Que é o SP. Que está amarelo. Ok. Já acabou aqui. Já acabou aqui o tutorial. Então para acabar agora o vídeo. Eu vou. Vou só aqui. Espera ai. Ah meu. Vou. Vou só jogar aqui uma partidinha rapidamente. Que eu vou fazer aqui um pequeno. Corte. E já volto quando entrar. E ok pessoal. Voltei. Vamos começar aqui. Eu encontro uma pessoa que entrou aqui numa sala que eu criei. Vamos lá. Eu não tenho nada. Wow. 2. 1. Start. Show me o S4. Whoah. Gigando salto. Toma. Toma. Ai tenho uma espada. Eee. Matei. Joo. Wow. Do lado direito do rato faz... Stalker. RETA. VOTO. Oh! Strike! Leves e bons É... Tá... Tá fixe... Tá fixe... O jogo! Bem, deixem pra lá Meu... Eu não sei jogar este jogo Também é a minha primeira vez neste jogo Se calhar até estou a jogar bem, não sei Bem, vamo lá Só mais uma tentativa de matar aqui o... O senhor... Não, não é verdade Meu, eu só caio aqui, não caio lá no fundo Ah, mas você até está... Eu gostei dos gráficos, está... A jogabilidade está excelente É um tipo de jogo diferente Porque é para variar aqui um pouco no canal Ah... Em terceira pessoa há aqui o jogo E fiquem esperando aí por mais tutoriais Que eu irei trazer mais tutoriais de... De outros jogos, não é só deste jogo, não é? E... Deixa só ver... Ah, isto são bombas! Puxa calaca! Ok, tem shotgun... Não, metralha... Faca... E bomba Eu não sei onde é que ele... Aquele... Que ele está... O meu oponente... Oh... O que é que é que se verá isto? Não sei... Ah, deve ser amarelo, deve ser para carregar energia Azul, deve ser a minha vida Não sei... Vamo lá tentar matar antes de ir embora. Decidamos nos dois. Bem é pessoal então eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. E se quiserem mais vídeos. Cliquem em adicionar os favoritos que divulga muito. E clique em gostei se gostaram para eu fazer mais vídeos. Se vocês clicarem em gostei. Assim eu sei que vocês gostaram. Assim empolga-me mais para fazer vídeos. E então digam-me o que é que acham que ficou mal. Este jogo tipo todos os jogos que são assim de olhar. Tipo os jogos que se jogam em tela cheia. Eu costumo... Ah fiquei sem balas quase que morri. Eu costumo... Os meus jogos que se joga com tela cheia. Costumam ter barras pretas dos lados. Mas eu acho que aí no vídeo eu tirei. Eu acho. Vou tentar tirar agora né. Editar o vídeo. Então pessoal espero que tenham gostado. Valeu vídeo. E até ao próximo vídeo pessoal. Fui. Tchau. Tchau.